Extraordinário, estupendo, grandioso. E estamos nos preparando, agora pronta, uma fase regressiva, né? Amanhã à noite, amanhã à noite, amanhã à zero hora após o culto, terá início a quarta jornada de oração, Canaã. E nós estamos convocando vocês para estarem presentes. Vamos orar, gente, vamos orar, vamos orar. A coisa está séria, né? E teremos o grande culto amanhã de ensino administrativo. E então às meia-noite, às zero hora, a gente abre a quarta jornada de oração. E pararemos de orar só no sábado, à meia-noite, antes de chegar ao domingo. E domingo pela manhã, às oito e meia, uma linda e abençoada escola dominical. E às nove e quarenta da manhã, nós estaremos realizando a primeira santa ceia do dia. Uma grande culto, a ceia do Senhor, né? Às quinze para as dez, nove e quarenta e cinco da manhã, até às onze e quarenta. E no, à tarde, às dez e sete e quarenta e cinco, segundo grande culto do domingo. Você que mora na grande fortaleza ou que ainda não teve o privilégio de conhecer o santuário, você agora tem liberdade de, de manhã, vir conhecer espaço para estacionar seu carro, e também à tarde. São dois grandes cultos maravilhosos. A gente está convocando vocês para estarem presentes. Lembrando que hoje, hoje é o culto de ensino também em todas as nossas congregações. Uma prévia para amanhã. Uma prévia para amanhã. E eu quero lembrar que dos dias vinte a vinte e dois de maio, né? Até porque domingo já é o primeiro do mês. Então, dias vinte, vinte e um e vinte e dois de maio, estará ocorrendo aqui na Assembleia de Osso Canal o primeiro congresso da família. E estará, ministro da palavra, o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes. Olha que coisa bacana, né? Muito bacana. Se você desejar estar, participar, inscrição, paixão, não, não. Se quiser comprar blusa, camisa, blusa, que chama, é? Camisa. Camisa, blusa, sei lá, no congresso. Muito bacana, muito bacana, tá? Só que no dia vinte e um de maio, sábado, de duas às cinco da tarde, também haverá, no auditório climatizado da igreja, um seminário com o tema desenvolvimento de carreira em tempos de crise. É nesse momento de angústia social, de incerteza social, que nós precisamos nos juntar para, de forma bem coesa, unir as forças e enfrentar esse momento crítico que está aí. E a doutora Luciana Costa, psicóloga da igreja, estará trazendo esta matéria maravilhosa, com o objetivo de capacitar as pessoas que precisam desenvolver suas metas e criatividades nesses períodos em tempos de crise, tá? A inscrição é com a irmã Tsunamita, na livraria Canaã, custa apenas 60 reais e um quilo de alimento. Aí você vai participar daquela tarde maravilhosa, com auditório climatizado, entende? Ter direito a diploma, negócio bonito, organizadíssimo, organizadíssimo. Então, você está sendo convidado para estar conosco. Mas, quero reforçar os nossos avisos. Hoje, culto de ensino nas congregações. E amanhã, um grande culto de ensino administrativo, aqui na SEPT. Aí, termina o culto, todo mundo vai em casa, troca de roupa, toma banha, janta aí, volta para o santuário, e eu estarei dirigindo a primeira oração da quarta jornada, de meia-noite, às duas da manhã. Aí, duas às quatro, os homens, os varões, estarão orando de duas às quatro da manhã. É, coisa que é séria. e, quando for de quatro às seis da manhã, o apoio canal, estará aí orando aí, não é? E de oito às dez, e de seis às oito, o corpo diaconal. E de oito às dez, a Juque. E de dez ao meio-dia, o departamento da família. De meio-dia às quatorze, o discipulado. E de quatorze às quinze, as crianças. De quinze às dezessete, o departamento de mulheres. Dezessete às dezenove, o corpo diaconal de novo, né? De dezenove às vinte e um, a juventude. De vinte e um, a vinte e duas e trinta, o louvor. E de vinte e duas e trinta, às zero horas, o ministério, com todos os departamentos, reunidos, juntos, orando. E, quando for meia-noite, a gente termina, vinte e quatro horas, interromptu de oração. E vamos pra casa repousar, porque, domingo cedo, estaremos aqui, orar pra Deus, curar os pulmões, a garganta, o pacho da violação. O pacho da violação. O pacho da violação, tá abangando de mim, é, tá velhinha, só tô sempre gripando, 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 fiquei calado, isso der, pra frente, né? Eu não tenho mais negócio de gripe, eu sou forte, sou forte, sou forte, sou calado, pegar. Minha mulher é enfermeira, trabalha, me vacina e cuida de mim, e eu, ah, tô calado. Olha aí, tossindo, aí sexta-feira, não apareceu no oculto, tá aí, eu morro de cansado, cadê o nosso fórum? Não, não veio não. Não estava, não veio não, no domingo, não veio? Não. Um dia atrás do outro, meu filho, aí chegou segunda-feira aqui, parecia aqueles, aqueles pintinhos, aqueles galinhos, tiquinho, é, golguento, peça baixa, assim, ele era o Chico Cunha, foi que, ô meu filho, se eu tô com, Chico, é o que é o nome da bicha lá? o impeachment. Carlos Castro, Carlos Castro, nosso país está uma bênção, mas eu sou sonhador, sou, eu sou utópico, não é aquela utopia, cheguevariana, ou seja, não, não é aquela utopia, cheguevariana, não é aquela utopia, como é o nome do outro? era o Che Guevara, e o da Cuba? Fidel Castro. Fidel Castro. A minha utopia é de sonhar em, com algo que a fé me proporciona a, a ter a convicção plena, a certeza que, o que eu sonho vai ser realizado. O que é? Um avivamento. Um avivamento. A luz da Bíblia Sagrada, irmãos, o Senhor Jesus, o justo juízo, o Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, ele terá o dia em que a medida vai encher. Ele terá, não, desculpa, Senhor, ele tem o dia em que a medida vai encher. E nós, homens, nós, homens, ele permitirá que o anticristo surja para administrar os homens, ele permitirá guerras, rumores de guerras, vírus, epidemias, germes. Você viu ontem, baixo da Ribosó, as águas, a maré aumentou de uma tal intensidade em Santos, São Paulo, invadiu as avenidas e foi atingir os prédios. É. Você viu, Carlos? Eu não vi, mas é o seguinte, se o mar for cobrar o que é dele, a igreja da Cé vai voltar para o mar. É verdade. se o mar for requerer o que foi dele, se o mar me sobrevende a tua mão. É lindo. Tem uma canção aí, não sei se é do nosso irmão, que é do Itapajé. Setão foi vindo a barra. Cleomir Mesquita, tá no céu. Cleomir, você conheceu o Cleomir, não é? Não, senhor, não me recorde. Você conheceu, também não conheci. Ah, eu conheci, foi um cara bacana. Eu fui pregar em Juazeiro do Norte, me hospedei na casa dele. Onde ela estava aí? Onde ela estava? Me hospedei na casa dele. O cara bacana demais. E ele fez um hino profético que é cantado por aquele cidadão chamado Sistoneiro. Criou Deus no princípio, a terra e os céus. Pois o homem, por domina do, da terra e do mar, sua morada fixou no jardim, eis que tudo ficou bom assim, mas o homem rebelde não... O homem... Desobedeceu ao Senhor, seu Deus. Veio Deus na viração do dia, da sua benção. Mas a dão do Senhor se escondia, que ingratidão. No momento, até a folhagem, toda ave, todo animal, com tristeza, ouviram soar a sentença que causou o fim. Este fim, calculou Deus, para ter um princípio de uma vida superior lá no jardim de Deus. rapaz, você atrapalhou cantar, e diz, daí tem isso, não é isso? Aí, fez só atrapalhar, você está vendo a mesma coisa? O sertão vai virar, manda de santação, para o senhor, posso fazer assim? Olha, atrapalhou cantar. Eu estava aqui, então, eu já estava emocionado. O título do hino, meu filho, eu tinha, sabe, eu tinha 18 anos de idade, quando o nosso irmão Cleomi fez esse hino, e o Cícero Nogueira interpretou o cantor. Tinha 18 anos. Mas eu me lembro do título, Princípio do Fim, com o Cícero Nogueira. Aí você me atrapalhou, com certeza, eu cantando o Senhor Jesus, falando para pessoas lá fora, mas é filosofia pura, filosofia e teologia, sim ou não? Sim, perfeitamente. Este fim, calculou Deus, para ter um princípio de uma vida superior lá no jardim de Deus. Este fim que Deus determinou, no princípio, já começou, a viagem da vida agora vai terminar, vai ter fim. Os planetas se alinham em ordem de comando, o espaço se mexe, a terra se torce de dor e explode. Os humanos em fogo aberto, blasfemando estão, mas os salvos exultam a Deus, a salvação. o tempo mudou, o bom se findou, o perigo vem. Você encontrou, moço? Não, Olha, é uma mensagem profética, a paixão da vida do sol. Imagina, os peixes sedentos no mar, os peixes sedentos no mar, e as águas são com frio do sol. O medo, o ódio, o pavor, despedem o bem. Ah, Jesus, os filhos matam os pais. Rapaz, é um negócio assim, que nós estamos presenciando hoje. eu ontem dizia aqui no culto, numa rápida reflexão, que o cristão, que é cristão, o pastor David Bosford, que diz pelo menos que frequenta a igreja evangélica, ou a igreja católica, porque cristão, se vocês não sabem, não é só o evangelho. O Brasil era um país cristão e está brigando para continuar a ser. Falei certo, chefe? É verdade. O país cristão é aquele que não professa o comunismo, o confucionismo, o budismo, o islamismo, confessa o cristianismo. Então, o cristianismo é dividido entre católicos e protestantes, porque o catolicismo tem sua fé baseada em Deus, de Israel, e em Cristo, filho de Maria. Bem, os evangelhos, protestantes também. Então, a situação do país hoje, se você é cristão, não vou nem falar de evangelho, não, se você é cristão, católico, evangélico, você não tem como comungar a da igreja católica e tomar a cena da igreja evangélica e dizer que concorda com essa religião política que está no país. Eu ontem recebi um documentário, o pastor da Reboçocor, fiquei com nojo. O documentário é o seguinte, um teatro a plateia e um bocado de homem e mulher nus em cima do palco andando de quatro vou dizer o restante porque é nojento. Certo? Esse negócio é chato. aí o outro, a outra cena, uma senhorita bonita e parecida de cócora despida. Também não dá para dizer outro. A outra cena, camarada com as crianças na paulista despido e pedindo outro que introduza nele a cruz. o mais o mais ameno o mais ameno são as cruz paradas. E ter cristão que concorda defende. É falta de bíblia, é falta de padre, falta do padre falar a verdade. É falta de pastor falar a verdade. porque o câncer que abateu-se no país é o câncer social que abateu-se no país mas é muito, mas põe muito nisso mais grave do que uma metástase. Adoecer é uma parte do tecido social. E quem tem responsabilidade de fazer o contraponto a este a esta horda e esta horte maligna é quem conhece Deus. quem são os que conhecem Deus na cidade? Na nação. Os padres, bispos, sacerdotes, pastores. Mas não, rapaz. Hoje recebi uma uma carta mostrando uma pessoa mostrando que nos Estados Unidos um pastor resolveu ir para aquele país que tem neve não sei está lá sem comer vai morrer congelado de fome porque diz que só sai de lá quando aceitar ele casar com outro homem. Um negócio assim rapaz agora faço um desses países frio aí rapaz que besteira rapaz constrói uma casa vai casa por que que tem que não eu você tem que dizer que tem que ser também igual a mim rapaz tem que comungar com ele olha se você nasceu de cor morena eu nasci de eu sou o que sou amarelo empambado eu não sei o que então eu não posso forçar que você seja amarelo empambado você não pode forçar que eu seja moreno é um negócio uma ideologia maligna maléfica diabólica rapaz que coisa não pode um negócio desse pode se eu sou convidado a ser presidente da república eu sou presidente da república a república é o que res pública isto é administração do povo coisa do povo então eu não posso ser só monopúblico ou grupo público não cara eu tenho que respeitar eu ganhei as eleições então desculpa eu sou presidente do evangélico do umbandista do macumbeiro do islamista de todos olha desculpa nós não podemos legislar em causa própria tem que legislar pensando no todo rapaz compreende? agora que a igreja evangélica que a igreja católica são as culpadas também de nós estarmos vivendo esta situação de caocidade nesta nação somos era para estar reunido agora os pastores bispos gente vamos dizer que não concordamos Deus é Deus o senhor é senhor nós temos família nós temos filhos nós temos os nossos netos o que é isso rapaz? agora por causa de emprego por causa de conveniência por causa de dinheiro quem deve falar fica calado que caráter é esse? caráter de Judas eu disse hoje no Donizete Arruda Donizete gritavam dizendo crucificam crucificam aí Pilato dizia gente olhe para mim gente aí o povo dizia o que é Pilato? eu estou perguntando a vocês é sobre este homem o salvador da terra que curou os doentes ressuscitou os mortos alimentou famintos curou leprosos cegos surdo mudo e esse outro aqui gente o nome dele é barrabás ladrão assaltante pedólogo sequestrador sei lá o que é entenderam agora? agora vou perguntar quem é que vocês querem que eu solte? barrabás vocês não estão entendendo não é desse jeito mata Cristo mata Cristo mata Cristo pade seu pastor pade seu pastor o senhor fez aí interessante essa sua última parte da fala foi uma das perguntas efetuada por um dos jornalistas aqui da cidade de um jornal domingo o senhor autorizou e o jornalista perguntou se a igreja tinha uma posição política primeira pergunta eu prontamente respondi a ele dizendo que a igreja não havia sido constituída para ser instrumento político nem de política a igreja tinha sido constituída por Deus para ser o representante na terra das leis divinas o repórter observei que não satisfeito com a conotação da resposta ele prontamente pergunta e o que é que o senhor acha o senhor acha que a solução dos problemas do país em relação ao quadro político estabelecido passa pelo diálogo e eu perguntei a ele se o senhor conseguir me convencer de que eu convenço um ladrão a deixar de ser ladrão conversando com ele através do diálogo se o senhor me convencer aí eu vou passar a praticar diálogo e eu respondi a ele a questão do país não é falta de diálogo a questão do país é falta de princípio ético e a igreja tem culpa quando o pastor José fala nesse sentido porque as igrejas cristãs hoje tanto evangélicas como vou falar do outro sem poder sem ser mas a própria igreja católica uma linha hoje o evangelho passou a ser uma moeda de troca para interesses para benesses para eu via um funcionário público revoltado hoje logo no amanhecer do dia porque dizia ele que político é nenhuma outra categoria estava preocupado e isto ele defendendo que o sindicato deveria continuar em encher Obrigado.